Fala pessoal, beleza? Aqui é Clóvis do canal Zubclass com mais um vídeo sobre dica rápida do ZBrush dentro ainda das novas ferramentas do ZBrush 4R8 e dentro ainda de Live Bullion, mas só que a questão que a gente vai aprender agora, vai conhecer, é que aprender a suavizar ali as bordas do processo do Live Bullion, da operação booleana, tanto da subtração quanto a de interseção. Quando a gente faz essas duas ações, as bordas ficam muito duras, então a gente pode até melhorar essa situação com outras ferramentas aqui dentro do ZBrush. Para a gente ver isso melhor, a gente vai ver na prática. O que a gente vai fazer agora? Primeiro a gente vem aqui com o Orange Tool, pega aqui um cubo, seleciona ele aqui, dá o Edit, vamos dar aqui o material para Match Gray, vamos girar ele aqui, ligar o Polyframe e a gente vai vir aqui em Initialize. A gente vai ver aqui que a gente tem essas configurações que são as mesmas configurações que estão lá no TransformType, lá em Gizgo 3D. Então se a gente vier aqui e trabalhar aqui com o Size, olha lá, a gente trabalha com o Size, a mesma coisa. Ctrl Z do lado aqui do SideCount, mesma coisa. Size em Y e aí vai. Essas são as mesmas coisas que estão lá em... Então são as mesmas coisas que tem lá dentro do Gizgo 3D, lá dentro daquela janela TransformType, na hora que você vai trabalhar com aquelas geometrias que já, aquelas primitivas, que já estão lá dentro do TransformType, ok? Então só que agora eu vou colocar ele aqui em MakePointMatch 3D, pronto. E eu vou vir aqui em QQ, 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 e tá aí o nosso polígono aí, o nosso cubo, ok? Então agora eu vou vir aqui, para eles trabalhar com a operação booleana, a gente tem que ter dois objetos, duas geometrias, eu vou duplicar aqui, vou vir aqui e passar para... Na hora primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, deletar isso aqui e vou trabalhar aqui com o nosso amigo, nosso amigo Dynamic Subdivision, então eu vou ligar ele aqui, vou vir aqui e vou dar uma trabalhada aqui no nosso amigo QBridge, deixa eu trabalhar um pouco, tirar aqui o polyframe, trabalhar um pouco as bordas dele aqui, pronto, tá bom, vou trabalhar aqui um pouco com o coverage, ok, pra mim tá bom, vamos voltar aqui em Subtool, vamos duplicar e vamos passar aqui para a subtração de malha e vamos ligar aqui não vamos ligar o lava e bolha ainda não, vou pegar aqui o gizmo, mover ele para cá, aliás, deixa eu ver a situação aqui, é essa daqui, mover ele para cá, mover ele para cá, ok? E agora mover ele para cá, pronto, essa condição aí tá, subir ele para cá, subir ele um pouco aqui, beleza, e agora sim vamos ligar o lava e o boolean, pronto, tá aí essa a nossa situação, desligar aqui o nosso amigo gizmo 3D, vamos aqui embaixo aqui trabalhar um pouco mais o coverage aqui, pronto, vamos ligar aqui o nosso amigo polyframe ali, não vai dar para ver, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Subtool, a família tá bom ali, vai vir aqui embaixo em boolean, ligar aqui o dynamic subdivision e vamos dar aqui um make boolean mesh, pronto, ele criou lá, a nossa nova tool com o nome de union mesh, vamos clicar aqui, ligar o polyframe, pronto, tá aí o nosso amigo, a gente vê ali que isso, a gente desligar aqui, colocar essa borda aqui, essa borda aqui mais rígida, mas a gente pode fazer algumas coisas aqui, por exemplo, dar uma suavizada nisso, o que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em Deformation, vir aqui em Polish e dar uma suavizada, antes disso, CTRL Z, primeiro a gente vai vir aqui em Geometry, vai vir aqui em Dynamesh e vamos dar um Dynamesh nele aqui, vamos colocar aqui 1200, ok? E vamos dar aqui o Dynamesh, vamos tirar aqui, vamos passar para 0, em Blur, vamos dar um Dynamesh, ok? Polyframe, tá ali aplicado o Dynamesh e agora sim a gente vem aqui em Deformation, vem aqui em Polish e vamos dar uma suavizada ali naquelas bordas, pronto, ele já deu aqui uma suavizada aqui para a gente, ó. Ou você poderia ter feito isso aqui também com o Relax, olha lá, ele já dá também uma suavizada aqui para a gente, a gente pode fazer essa mesma ação aqui com o nosso amigo Play Polish, a gente vem aqui em Geometry, vem aqui em Play Polish e pode aplicar aqui também o nosso amigo Play Polish. Olha lá, ele também dá uma melhorada aqui para a gente, ele vai dar uma melhorada aqui, não só nessa região, mas nas bordas todas do objeto, né? Então, CTRL Z, CTRL Z, vamos verificar aqui, tá ali o nosso amigo, vamos dar mais um CTRL Z aqui para voltar o que era. CTRL Z, agora a gente vai vir aqui e vai selecionar essas três partes aqui, a gente pode vir aqui, CTRL SHIFT, clica aqui nessa, inverte a seleção, clica nessa e nessa, pronto, escondeu, inverte a seleção, aí o nosso amigo. CTRL Z, a gente também pode fazer essa situação aqui de seleção dos polígonos, do polygroup aqui, da seguinte forma, a gente vem aqui, aproxima bastante aqui, e a gente vem aqui bem no meio aqui, CTRL SHIFT, clica aqui na interseção dos três polígonos aqui, pronto, ele já separa ali para a gente, em vez a gente ficar clicando um por um, né? Aí a gente vem aqui e vai mascarar esses poligroupes aqui, eu aperto o CTRL, clico na tela, mascaro, CTRL SHIFT, clico na tela, inverto, clico na tela novamente, está aí a nossa situação, eu vou vir aqui, vou tirar aqui o polygroup, polyframe aqui, a gente vai vir aqui em Mask, vai vir aqui em Grow, 1, já está aí, beleza, já é o suficiente, clear, dá só mais um grow aqui, opa, vamos lá novamente, clicar aqui, pronto, clicou, CTRL SHIFT, está aí, vou inverter essa seleção, CTRL SHIFT, aliás, primeiro eu vou dar um grow aqui, pronto, CTRL, clica na tela, inverte, a gente tem essa situação aqui, ok? Deixa eu ver se eu consigo, não, CTRL Z, vamos vir aqui, Sharpen, não, também não, bom, desse jeito aí já está bom, deixa eu ligar aqui o nosso polyframe, aqui, a gente pode vir aqui também, e fazer o seguinte, eu quero que a sua vida só essas bordas aqui para mim, né? Então, eu venho aqui, vou voltar lá em Deformation, entendeu? Deformation, aqui para cima, Deformation, posso aplicar aqui o Polish, pronto, ele vai ali, eu vou ter que primeiro, transformar isso aqui em Dynamesh, né? Então, eu vou vir aqui, Geometry, Dynamesh, 1.200, pronto, passar aqui para 0, Dynamesh, ok? Pronto, está aí, agora é a mesma coisa, selecionar aqui, essa e essa, vamos inverter a seleção, mascara, inverter a seleção, pronto, está aí, agora eu vou em Mask novamente, vou inverter a seleção aqui, pronto, Mask, Masking, tirar aqui o Polyframe, Masking, Grow, aliás, inverter a seleção, né? Vou vir aqui em Grow, pronto, está ali, vou inverter aqui a seleção e agora eu posso vir aqui em Deformation e dar um Polish, ó. ali, pegou só essa situação aqui, o resto está tudo mascarado, está protegido, ele deu Polish só nessa região aqui, e poderia ser feito com Relax também, pronto, está lá, ação do Relax, pronto, e a gente pode fazer isso também, isso também com o Clay, né? Com o Clay Polish, vem aqui e só faz ali naquela região, ok? A gente tem outra situação aqui também, vamos voltar lá até a gente para a gente, é, chegar a gente, é, chegar a situação que a gente tinha, né? Que é o primeiro lá, deixa eu chamar aqui de volta, vem aqui, dá Ctrl Z, pronto, está aí, essa é a situação que a gente tinha e a gente pode fazer da seguinte forma também, a gente pode vir aqui, selecionar esses objetos, esses três Holy Groups aqui, vir aqui em Brush, não, perdão, a gente vem aqui em Stroke, a gente vem aqui em Curve Function, e vem aqui em Framing, ele seleciona, ele cria ali para a gente as curvas aqui, em volta da borda aqui, a gente vai vir aqui agora pegar o nosso amigo Curve Tube, clica nele aqui, diminui o tamanho do brush aqui, e clica aqui, ainda assim ficou muito grande, né? vou tirar aqui, vou tirar aqui o Shift aqui, no Dynamic ali, vou diminuir um pouco, clicar aqui na curva, pronto, diminuir mais um pouco, ou a gente pode vir aqui em Deformation, vir aqui em Inflate e diminuir ele aqui por exemplo, ok? aí a gente vem aqui, e desliga aqui o PowerFrame, a gente vem aqui em Tool, e vamos aqui dar um Split, Split Similar Parts ou Split Parts, não deu, deu sim, ok? então a gente pode vir aqui agora, e trabalhar com a ação do Live Boolean, a gente passa para cá, tirar aqui o Polyframe, né? e já o Polyframe ele já está ligado, o Live Boolean já está ligado, e essa é a ação que a gente tem aqui trabalhando com curvas, né? a gente pode voltar aqui em Deformation aqui, e inflar novamente aqui um pouco, ah não, porque eu estou na outra Subtool, deve ser, aqui ó, eu venho aqui, então a gente pode vir aqui novamente em Deformation, agora a Subtool ali está ligada, a gente vem aqui em Deformation, para trabalhar ali um pouco com o tamanho dela ali, né? então vem aqui, posso trabalhar dessa forma, e é assim que a gente trabalha nesse primeiro vídeo, né? com relação às formas que você tem, os métodos que você tem, para suavizar essas bordas ali, da transição entre interseção e subtração de malha, ali no subjeto onde você está trabalhando com o Live Boolean, ok? então esse é o primeiro vídeo dessa série, ainda tem mais um que eu vou fazer, eu estou fazendo para não ficar muito grande, e obrigado por você ter assistido esse vídeo, e clique lá em joinha se você gostou, se inscreva no canal, e eu te vejo no próximo vídeo, fui! Tchau, obrigado! E aí